Boa tarde e sejam bem-vindos ao primeiro Jornal de Sexta de 2012. A 13ª edição dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião está à porta. Neste mês de janeiro, mais propriamente no dia 20, arrancam as três primeiras jornadas do torneio de sueca na sede da Sociedade Filarmónica Avelarense. As três jornadas seguintes irão decorrer a 27 de janeiro, desta vez na sede da Associação Os Moscardos, na Mata de Cima. No dia 29, um domingo, têm inícios habituais caminhadas. Esta primeira começa junto à Igreja da Lagarteira e em breve irão também começar os passeios de cicloturismo. Se quiser participar em qualquer uma destas atividades desportivas, basta dirigir-se à Junta de Freguesia da sua área de residência ou a qualquer uma das diversas associações locais que existem no Conselho de Ancião. Na próxima quinta-feira, o Centro Cultural de Ancião vai acolher uma conferência sobre o poeta ancianense Políbio Gomes dos Santos. Recorde-se que 2011 foi o ano em que se assinalou o centenário do nascimento deste poeta que faleceu ainda jovem. Para além da exposição, que esteve patente no Centro Cultural desde agosto até finais de outubro, e do documentário realizado pelo Ancião TV, que incluiu uma entrevista à irmã Paulette de Sá Santos, os jovens do ensino secundário são agora o público-alvo desta conferência, que será dinamizada pelo professor Dr. José Carlos Seabra Pereira. Trata-se de mais uma oportunidade para os mais novos conhecerem com mais detalhe este poeta natural de Ancião. Na passada semana, já lhe demos conta de uma ação de solidariedade que vai acontecer a 21 de janeiro, no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ancião. Trata-se de uma recolha de sangue com um objetivo muito particular, encontrar potenciais de adores de medula óssea. Na altura, referimos que no site do Instituto Português do Sangue poderia encontrar mais alguns pormenores sobre este tipo de recolha, mas é no site do Centro de Isto ou Compatibilidade do Centro que poderá conferir mais pormenores e possíveis respostas a algumas dúvidas. Resta acrescentar que esta ação vai decorrer entre as 9 horas e as 13 e que alguns requisitos para poder dar o seu contributo passam por ter um peso superior a 50 quilos e idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos. No passado dia 12 de dezembro, o curso de assistência à comunidade, que está atualmente a decorrer na Santa Casa da Misericórdia do Alvores, marcou presença no Jardim de Infância local. Um dia depois do Natal, as formandas deste curso de formação voltaram à freguesia do Alvores. Desta vez, para apresentarem às crianças do ATL e aos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais a peça de teatro Querem Roubar o Natal, Mas Eu Não Deixo. No próximo fim de semana, volta a haver só uma sessão de cinema. Na sexta-feira, às 21 horas, com o filme Sem Tempo. Isto porque no sábado à noite, o Teatro Olimpo assinala mais um aniversário, o 15º. E só vai ao palco do Centro Cultural de Ancião com a peça O Alto da Índia de Gil Vicente. A entrada é grátis, como vem sendo habitual. Nesta primeira edição de 2012 do Jornal de Sexta, resta deixar-lhes habituais previsões quanto ao estado do tempo para amanhã e domingo. Continue connosco aqui e também no Facebook, onde atualizamos diariamente as notícias sobre o Conselho. Nós voltamos a ver-nos para a semana.